Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. O pessoal pode se inscrever, dar o like, também compartilhar os vídeos e os canais parceiros, dentre eles o Peter. Também pelo YouTube, pode ajudar aqui no Ronaldo Coutinho, tem o Valeu ou o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos aqui o Instagram, clima.terra, tem o grupo VIP, onde o pessoal pode participar, ver como é que participa, cadastro, o céu Brasil, o céu sul do Brasil e aqui os diversos rios que a gente atualiza todo dia. E vamos aqui a nossa imagem do satélite, da 1F5, bastante fumaça, nebulosidade começando a aparecer na Amazônia, mas tempo seco em grande parte do país, mas muita, muita fumaça. E isso a gente observa até aqui, na capital, aqui o nevoeiro marítimo, a manjeira aqui, canageiras, dá para ver, um nevoeiro marítimo, aqui está ainda atrasado, está parado, aqui também, aqui é para ser Florianópolis, essa aqui é Bahia Norte, aqui em inglês, já deu uma melhorada, tu vê, inglês está assim, canageiras está fechado com nevoeiro. Vamos ver se dá para ver aqui agora, vamos ver aqui, olha como é que está canageiras, inglês está lá do outro lado. Aqui Camboriú está mais aberto e aqui o Morro das Pedras, tem uma ondulação também, não está tão fechado. Na imagem satélite a gente observa aqui, olha, o nevoeiro marítimo nessa região, mas está, aos pouquinhos está melhorando. Para o país amanhã, nós teremos o quê? No Amazonas, pancada de solado de chuva, mas aqui, olha, da metade do estado para o oeste, algumas áreas aqui entre o Acre e o Amazonas, vai chover em toda essa área que está desenhada aqui, colorida no mapa, entre esse cinza e verde, não. Boa parte vai ser só nebulosidade. Pode ter algumas pancadas isoladas aqui em Rondônia, principalmente próximo à Bolívia, aqui na Bolívia também pancadas isoladas, é bom porque aqui é as nascentes do Rio Madeira, Mato Grosso, tempo seco, centro-oeste do Amazonas, tempo seco, uma ou outra pancadinha isolada pode ter aqui nessa região, dificilmente em Manaus, Roraima, tempo seco na parte sul e leste do estado, oeste em algumas chuvas isoladas, tempo seco no Pará, se tiver chuva é bem isolada, Amapá também, Maranhão, tempo seco, pouco ou nenhuma chuva, Piauí, Ceará, um ou outro pontinho com alguma ameaça de chuva, o Elefantinho pode ter alguma chuva isolada aqui no litoral, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Acaju, Salvador. Então nessa parte aqui do nordeste, leste do Elefantinho, centro-leste da Paraíba, entre Campina Grande e João Pessoa, sul e leste de Pernambuco, vai chover em toda essa região aqui? Não. Muitos pontos aqui vão ter só sol em nuvens, mas pode ter alguma chuva, principalmente nessas áreas de tom verde, onde tem uma chance maior. Onde está esse cinza aqui, pretinho, pouco ou nenhuma chuva, mas pode ter alguma coisinha aqui em cima da Chapada, alguns pontinhos aqui da região de Irecê, aqui na região de Vitória da Conquista, no extremo nordeste de Minas Gerais também, centro-norte Espírito Santo, aqui é mais nuvens do que chuva, praticamente Espírito Santo, tempo seco, tempo seco no Rio, tempo seco em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins também, tempo seco, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aí centro-norte Paraná e aqui uma frente fria chegando aqui no Paraguai. Você vê que toda essa região aqui, tempo seco e quente. Quando chega aqui o dia 13, onde está aqui pronto? Aqui o dia 13 nós temos, dia 13 de setembro, pancadas isoladas aqui no Amazonas, pegando Roraima, também melhora a condição de chuva em Roraima, a Boa Vista, alguma coisinha de leve em Manaus, pouco ou nenhuma chuva no Rio Branco, aqui começa a ter alguma pancada isolada nessa área aqui. Vai chover 100% aqui no oeste do Mato Grosso e Rondônia? Não, pode ser só nuvens e uma outra pancada de chuva, mas já está indicando que a entrada de umidade também começa a entrar umidade aqui no Pará. Pode ter chuva no Pará? Muito isoladamente, alguma chuva pode ter no Pará, dificilmente no Amapá, Maranhão nada, Tocantins nada, Piauí nada, Ceará, o Elefantinho, alguma coisinha no litoral, centro-leste da Paraíba, sul e leste Pernambuco, entre Maceió e Recife, o interior da Sealba nada, Pernambuco praticamente nada, Bahia, alguma coisinha de nada, o sul de Salvador, grande parte do leste da Bahia, sol, nuvens e uma outra pancadinha de chuva, a metade oeste, tempo seco, tempo seco em Minas Gerais, Espírito Santo, nada ou quase nada de chuva, BH, Vitória, Rio, São Paulo, tudo com o tempo seco. São Paulo, que é no extremo sul de São Paulo, na noite de sexta-feira, pode ter alguma chuvinha e no extremo oeste paulista. E aqui, a frente fria vai estar avançando aqui, pega chuva aqui no Paraná, Paraguai, Bolívia, alguma chance de chuva isolada aqui em Rondônia, oeste do Mato Grosso, sul e oeste do Mato Grosso do Sul, talvez Cuiabá, mas grande parte do Mato Grosso seco, grande parte do Mato Grosso do Sul seco, São Paulo também. Mas já começa a mudar o padrão. E olha como muda aqui, os próximos 15 dias, melhora a chuva no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, aqui a metade oeste do Mato Grosso começa a ter chuva, isso aqui até 15 dias, até o dia 25 de setembro. Então, entre 15 e 25 de setembro, a chuva começa a aparecer no Mato Grosso, no centro-sul do Pará, partes de Tocantins, partes de Goiás. Ó, Triângulo Mineiro no Cerrado Mineiro, provavelmente lá pelo dia 18, 20, 21. Aqui no sul de Minas, entre 15 e 20 já tem pancadas de chuva. Rio de Janeiro, Espírito Santo, melhora a chuva no leste do Nordeste, alguma coisinha perdida aqui no Ceará, no Maranhão, nada ou quase nada no Piauí, centro-oeste da Bahia, nada. Alguma coisinha de nada na região de Irecê pode ter. Melhora a chuva aqui em São Paulo, olha como fica bom aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, centro-sul de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, do dia 15 ao dia 25, nós teremos a mudança de padrão, começando a vir a chuva no centro-oeste, sudeste e boa parte do norte. Não é que acabe a estiagem, começa o fim do período seco aqui no Brasil Central. Aqui nessas áreas de verde, maior parte, nem é capaz de não chover na maior parte, ou pancada, tipo chove aqui, chove ali, acolá, aqui vai indo, mas já começa. Goiânia e Brasília já podem ter alguma chuva entre 20 e 25 de setembro, alguma pancada de chuva. Cuiabá também, aqui a região de Sorriso, Sinop, aqui Cáceres, a região de Cáceres, Tangará da Serra, o noroeste do Mato Grosso, Rondônia. Aqui já começa a melhorar bastante a qualidade do ar, as chuvas começam a vir. Quanto o pessoal dá para plantar nessa região aqui? Provavelmente entre 25 de setembro a 5 de outubro, começa em alguns locais alguma condição para isso. E durante a primeira quinzena de outubro, melhora bastante a condição de chuva no Mato Grosso, Goiás, Sudeste, Mato Grosso e Sul do Brasil. Então, bem mais cedo do que o ano passado. Vai começar a mudar o padrão. Está indicando que outubro fica acima da média, em boa parte dessa região aqui, a chuva. Então, começa a melhorar a chuva a partir agora do dia 15, 25 de setembro para frente. Na anomalia, eu peguei aqui, do dia 17 a 24, grande parte aqui do país, de normal a um pouco abaixo da média e acima da média aqui no Paraná e Sul do Mato Grosso e Sul de São Paulo. Vai melhorando bastante. À medida que a gente entra na segunda quinzena de setembro, a chuva vai melhorando gradativamente. Vai primeiro limpando o ar lentamente, vai começando a apagar os focos de incêndio no coração da América, do Sul. Vai começando a melhorar a umidade do solo. Vai começando a permitir o plantio, a diminuir o calor também. Tudo vai começando a mudar à medida que a gente avança durante a segunda quinzena de setembro. No sul do Brasil não é diferente. Amanhã, quarta, quinta-feira, temos o quê? A frente fria organizada aqui. Hoje já pode ter chuva nessa parte aqui do Rio Grande do Sul e Uruguai, pegando aqui o Uruguai também. Amanhã a frente avança. Ao longo do dia, ela faz essa trajetória aqui. Pode ter alguma chuva aqui em pontos do oeste, divisa com Paraná, com Santa, com Rio Grande do Sul, Planalto Sul e Litoral Sul. Litoral Sul já pode ter chuva antes do meio-dia. Grande parte de Santa Catarina, tempo seco e quente na quinta-feira. E Paraná, tempo seco, São Paulo, Mato Grosso Sul e essa parte do Paraguai próxima ao Brasil. Nessa parte, centro-sul do Paraguai, Argentina, missiones na Argentina e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pancadas de chuva. Eventualmente, alguma trovada mais forte, com granizo e vento, não dá para descartar no Rio Grande e nos países vizinhos. Santa Catarina, vamos dizer assim, no final do dia-noite, boa parte do estado. Mas boa parte de Santa Catarina, tempo seco. capital, Vale Itajaí, Planalto Norte, boa parte do Vale e centro do estado. Na sexta-feira, a frente vai avançando, já melhora aqui no centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul. Essa área aqui talvez seja mais nuvens do que chuva. Aqui concentra mais a chuva na sexta. Metade norte do Rio Grande do Sul, chuva e períodos melhora. E a chuva vai avançando em Santa Catarina, no oeste, meio-oeste, serra e sul do estado. Pequena chance aqui na Grande Florianópolis, final do dia-noite, algumas áreas do Vale e pouca chance aqui no Planalto Norte e Litoral Norte. Essa região aqui, aqui é bem aqui, tudo isso aqui é o nordeste do estado. Essa área aí vai ter alguma chance de chuva no final do dia-noite. Do oeste, meio-oeste, centro, serra e sul, condição de chuva no decorrer da sexta, com períodos de melhora. No Paraná aqui, entre o sudoeste, centro-oeste e noroeste do estado, essa parte aqui pode ter chuva. E aqui na fronteira com o Brasil e Paraguai. Grande parte do Paraná, incluindo Curitiba, tempo seco, São Paulo também. Quando chega o sábado, aqui no Rio Grande do Sul, alterna entre nublada, aberturas de sol, alguma chuva no centro-sul, na metade e norte do estado. Do centro para o oeste, pouca chuva, diminui na Argentina, alguma chuvinha aqui no Uruguai. E aqui no Paraguai também, Mato Grosso do Sul, espalha chuva no Paraná ao longo do sábado. Santa Catarina também, terá chuva e períodos de melhora ao longo do sábado. Mas tem uma boa chuva aqui no leste do estado, e Vale Itajaí, capital. Então já começa a dar uma boa chuva. Aqui o pessoal já pode até plantar antes, de repente nessa quarta, quinta, quinta, sexta, plantar antes da chuva. No domingo, tempo bom no Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina. Isso aqui provavelmente de manhã ou final do dia, aqui também de manhã cedo ou final do dia, se tiver. Mas de maneira geral, oeste, meio oeste, Vale, Serra, Litoral Sul e Grande Florianópolis, um domingo aproveitável. Na capital, pode ter alguma chuvinha na madrugada, início da manhã, depois melhora. Vale Itajaí, nublado, com alguma chance garoa, e alguma chuva aqui, mais no Planalto Norte, e alguma chuva aqui no Norte do Estado, com mais intensidade. O Paraná, finalmente uma boa chuva. No centro-norte, Paraná, leste e nordeste do Estado, toda a divisa que São Paulo, Mato Grosso Sul, oeste São Paulo, Vale do Ribeira. A capital paulista muda o tempo no domingo, sábado à noite para domingo. Então começa a ter chuva, já melhorando bastante a umidade do solo. Então já começa a virada, como a gente vem falando, há dias. No volume acumulado, uma excelente chuva até o dia 25 de setembro. Um bom volume de chuva no Rio Grande do Sul, Uruguai, Corrientes, Misiones, Paraguai, Mato Grosso Sul, Paraná, até em São Paulo, incluindo a capital, litoral paulista, dá uma melhorada muito boa. Setembro, bem típico de situação de laninha, irregularidade de chuva. A primeira quinzena muito seca, a segunda bem mais úmida. Poderíamos ter chuvas bem volumosas em várias áreas do estado ao longo da segunda quinzena de setembro, que vai ajudar no plantio, nas pastagens, hortas comerciais, nas lavouras que estão em andamento, na fruticultura. Tudo isso vai dar um senhorajudo. Claro que atrapalha a parte de tratamento. Na anomalia de 15 dias, mudou completamente, de abaixo do normal para de normal a acima da média. Sul de São Paulo melhorou, Paraná, Mato Grosso Sul, Paraguai, Santa Catarina, aonde precisa parar de chover, também está ficando um pouquinho menor. Na Argentina, que ainda continua problemático. Na temperatura, também. De agora até domingo, fica acima da média. Bem quente, principalmente o Paraná. Mais do sábado até o dia 21, abaixo do normal na região sul. Ou seja, também muda a temperatura na segunda quinzena. Nós vamos sair do forno e vamos entrar na geladeira. Pode ter geado aqui no topo da serra, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na campanha, já no domingo, segunda, terça e menor chance quarta. Então vai ser um alto e baixo. Para o pessoal lojista aproveitar, de repente, fazer as liquidações, roupa de meditação também aproveitar. E vai fazer frio aqui, que pode atrapalhar algumas lavouras em relação à doença também. Cai a temperatura no Mato Grosso do Sul, cai no São Paulo. Curitiba tem um domingo frio, São Paulo também domingo e segunda com tempo frio. As máximas ainda são bem elevadas. Hoje vai ser um dia muito quente no Mato Grosso. Essa região aqui, mais rosada aqui, está indicando o quê? Um vermelho clarinho, temperaturas de 38 a 42 graus. Pegando Cuiabá, Campo Mourão, Campo Mourão não é. Puxa vida, agora fugiu o nome. E aqui é a região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Qual o nome da cidade ali que eu estou tentando lembrar? Curumbá. Essa região aqui, bastante quente. No Triângulo Mineiro, Centro Norte, Oeste São Paulo, todo o Mato Grosso do Sul de 34 a 39, pontuais de 40 ou acima, 35, 38 no Paraná, 30, 35 em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina, cai a temperatura com a da frente fria. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma tarde fria, Porto Alegre 20, Florianópolis 25, 27 na ilha, e 30, 32 na grande. O litoral sul, que hoje pode chegar a 37, 40, amanhã de 22, 24, bem fresquinho. Grande parte de Santa Catarina de 30, 35 graus nessa quinta. Grande parte de São Paulo também, a capital paulista 32, 34, Rio de Janeiro 35, 36, Vitória 30, passa dos 30 em BH, Goiânia e Brasília passa dos 32, 34, muito quente em toda essa região aqui. E fresquinho do Rio Grande do Sul para baixo. Na sexta-feira, também continua, cai um pouco a temperatura, mas ainda faz calor aqui, nessa parte norte do estado, ainda pode chegar acima de 30 no Planalto Norte. Nas outras áreas, continua quente, mas diminui em relação à quinta. Rio Grande do Sul fica mais agradável, muito quente na metade norte do Paraná, metade norte, oeste de São Paulo, pontuais de 40, de 38 a 42 em áreas aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás também, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, 35, 37, São Paulo, 33, 35, no sábado, na sexta-feira, pode até ter algum recorde, também no Mato Grosso, 38, 42, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, e mais fresquinho aqui nessa parte leste do Brasil do Nordeste. E no sul, começa a esfriar gradativamente, fresquinho no Uruguai e na Argentina. Quando chega no sábado, cai a temperatura aqui no sul, começa a esfriar em Curitiba, ainda quente em São Paulo, e no domingo faz frio em São Paulo, Curitiba e grande parte da região sul. Cai a temperatura aqui em todo o Mato Grosso, mas principalmente no centro-sul, sábado e domingo. Vai dar um alívio grande no Mato Grosso, São Paulo, Paraná e São Paulo, também esfria um pouco o Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro também cai de domingo para segunda. Dá um refresco aqui também, aqui dá uma diminuída, uma pequena friagem no sábado ou domingo. As mínimas ficam aqui, continua muito abafada essa região aqui, com mínimas de 20 a 25 graus, fresquinho aqui na campanha, frio aqui na Argentina, aqui pode ter alguma geada entre a província de Buenos Aires, La Pampa, também aqui na Serra da Mantiqueira, próximo de zero, com geada, hoje deu, acho que negativo no Campo Belo, que é na Itatiaia, e cidades do sul de Minas. Fresquinho aqui, toda essa região aqui, alguns pontuais de 10 a 15, outros de 15 a 18. E aqui bem abafado. Razoavelmente agradável no amanhecer em São Paulo, razoável no Rio, fresquinho em Curitiba, fresquinho em Porto Alegre, em Floripa e Curitiba. Aqui na Serra pode ter pontuais abaixo de 10. Na sexta começa a esfriar aqui no Uruguai, pode ter geada no sul do Uruguai, e aqui também fica mais fresquinho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, continua friozinho aqui em Minas, de manhã cedo, frio, de tarde esquenta, abafado na metade norte, oeste São Paulo, Tireno Mineiro, boa parte do Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, bem abafado. Goiânia e Brasília, friozinho de manhã, aqui na Serra Catarinense, no domingo, segunda e terça. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê o like, e vamos em frente. Voltamos amanhã, acompanhe as nossas redes sociais, minha e do Peter. Até lá.